Gente! Gente, eu tô tão animada. Amanhã, amanhã vai nevar aqui em Dallas. Tipo assim, muito, muito, muito. Eu tô muito, muito animada. Ai, que meia dia! Gente, tô muito animada mesmo. Dá pra notar. E como você pode ver, amanhã também é dia dos namorados aqui nos Estados Unidos. Isso mesmo. E que milho lindo do pai, né? Tá mandando aí neve pra gente. Gente, não posso esperar mostrar pra vocês tudo branquinho lindo. Agora vou dormir pra... Vai dar bastante manhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Meu amor, ele é super herói, ele vai andar até lá em casa, então assim, andar uns 10 minutos nesse frio, que é difícil, não é fácil não. Desce pra ir, desce pra voltar e ele vai olhar a nossa energia, se a energia voltou, se ainda não, porque a moça daqui dessa casa, ela vai voltar amanhã e a gente tem que tomar checada, né, se a gente vai ter energia ou se não. Espero que sim. Mela, Mela! Oh, my gosh, good job! There you go, you're free! Hey, baby! Thank you, baby. Oh, it's your first time. In this? Yeah. Oh, my gosh, good job. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Vamos lá. Vamos lá. Oh, my gosh. It's ice. Yeah, but where I was? Yeah. Oh, my gosh. Oh, wow. Do I have a light here? Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Gente, aqui olha a diferença, aqui é gelo, aqui escorrega horrores, é muito perigoso, agora aqui já é gelo, estou vendo, mais macia, mas estou muito cuidada. Nossa, 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 nossa. Nossa, 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 nossa. É isso, é surreal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha só como que tá, que miradinha. Ai gente, que loucura ver o nosso cantinho, tudo branquinho e feio de neve. Vamos lá, vamos voltar pra nossa casa, vamos por enquanto. Vamos lá. A gente tá carregando uma das nossas luzes pra amanhã. Amanhã vai acontecer a nossa primeira live no Instagram, o Game Night. A gente tá super animados. Aí a gente veio pegar umas roupas, aqui ó, numa delas, pra live de amanhã, dia 17 de janeiro de 2021. A gente faz o que pode, né? A gente se vira. Olha só, gente. Olha o meu pé. Olha o meu pé. Gente, eu não tô conseguindo sentir minhas mãos. Muito frio, gente. Muito frio. Muito frio. Aqui lá atrás, roupas pra amanhã, as luzes. Meu Deus, mais quente, por favor. Ah, glória a Deus. Glória a Deus, amor. Glória a Deus. Por que glória a Deus? Eu, eu casa, Rio. Rio? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, sim. Não Deus, Deus. Deus. A gente vai ver o carro com a gente. Nossa. Oh, porque isso está aberto? Sim. Não, não é para mim, por enquanto. Você não percebeu? Não, não é para mim. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.